Olá amigos, vamos à videoanálise de fechamento do pregão da sexta-feira, dia 15 de janeiro, depois de um período de pausa, estou retornando e essa análise vai ser um pouco diferente porque eu vou falar de BOV, Mininds, Minidola e das operações que ficaram abertas, que foram sendo fechadas e das operações que foram recomendadas enquanto eu estava fora e não foram comentadas em nenhuma análise de fechamento. Então eu vou só pegar essa análise para falar sobre as operações que foram fechadas, os resultados, as operações que estão em aberto e também falar do IBOV, Mininds e Minidola. Eu sou o Douto Veira, analista de investimentos e te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube gratuitamente aqui embaixo. Vai ter um vídeo aí de... um vídeo não, um botão para você clicar em se inscrever e um sino das notificações logo ao lado para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e a parte aqui de análise. Do meu lado, todo o conteúdo de análise, a programação de análise do canal. Começando então pelo Ibovespa, tivemos um dia na sexta-feira de queda, o IBOV está ainda dentro de uma tendência de alta, marcado aqui por esses movimentos, topos e fundos ascendentes. Então temos aqui essa movimentação para anular completamente a tendência de alta de curto prazo, precisa perder essa região, fazer isso aqui, ou, logicamente, se o IBOV cair, subir, gerar um topo abaixo desse aqui, também seria um sinal de mudança de tendência, ficando a tendência indefinida. Mas nesse momento, o suporte mais relevante para o Ibovespa, na faixa ali dos 119,400, e abaixo disso a mínima do fundo aqui, que é 116,756. Perdeu esse patamar, anula a tendência de alta de curto prazo. Vou falar mais a respeito do Ibovespa no gráfico semanal, mensal, no radar da semana, que vai ser logo após essa videoanálise aqui, nessa análise de fechamento, eu vou fazer o radar da semana. Por isso eu não vou entrar muito em detalhe do Ibovespa aqui agora, apenas na questão do gráfico diário. Gerar sinal de alta que o Ibovespa precisa fazer isso aqui, romper a máxima do pregão de sexta, que foi um pregão relevante para baixo, com queda de 2,54%. Partindo para o mini índice e mini dólar, começando pelo mini índice, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Agradeço demais por prestigiar aqui meu trabalho. Então temos o mini índice dentro de um movimento de queda, apontando para testar suportes mais abaixo, aqui seria na faixa dos 119,580 no mini índice. Gráfico de 60 minutos dentro da tendência de baixa, ou seja, caiu, subiu, caiu novamente, ainda segue com viés mais baixista. Basicamente, dando aqui um zoom menos no mini índice, dá para perceber essa região aqui como uma região relevante, na minha opinião. Tem ali um topo anterior, tem esse fundo aqui, tem essa região que ficou tentando funcionar como suporte, igual funcionou aqui, mas não reagiu suficientemente e veio para baixo. Então fica a expectativa de caminhar para um próximo nível de preço relevante, que seria um pouco mais abaixo. tem a região dos 119,580, que eu já mencionei do diário, e abaixo disso, o ponto mais relevante fica lá na faixa dos 119,060. Então, enquanto estiver dentro, sem voltar principalmente para cima de um patamar de 120,930, essa região aqui é na faixa de 120,985, enquanto não voltar para cima dessa faixa aqui, desde os 930 até, no máximo, ali um patamar de 121,125, ou seja, uma região em torno de 200 pontos, enquanto não voltar para cima dessa região, olharia um pouquinho mais para a ponta vendedora. Gráfico de 10 minutos, por exemplo, ou seja, tentou subir aqui, gerou o topo descendente ali na média móvel de três períodos, ou ficou aqui de forma lateral e fez pivô de baixa, foco em buscar a operação de venda. Caso venha realmente a ter um movimento mais relevante para cima, só pegar aqui o gráfico de 60 minutos, gráfico de 60 minutos, botar no gráfico agora de 10,115, tiver algum movimento mais relevante aqui para cima, aí sim ficaria mais interessado na questão da compra lá, já rompendo a barreira dos 930, fundo ascendente acima da média, interessaria mais por operação na ponta compradora. Mas o cenário é um pouco mais alinhado para a ponta vendedora no primeiro momento, topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, ou pivô de baixo, foco mais em venda. E fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos para cima ali, de um patamar de 860 para aquela região dos 930, primeiro furar os 930, se abrir subindo, para depois gerar ali, furar, que eu digo, oscila aqui acima e depois gera fundo ascendente acima dessa região aqui, seria o cenário mais positivo para buscar essa compra. Seguindo agora para o dólar, dólar terminou o pregão na sexta com alta de 1,84%, sinalizando um fundo no gráfico diário, mas para mim ainda abaixo de um patamar importante, que é isso aqui. Então, olharia com carinho para a questão de possibilidade de compra em cima do dólar, mas para cima da região dos 305, preferencialmente para cima da região de 305, 303, 305. E olhando para o G60, seria isso aqui. Basicamente, temos dois pontos importantes, um de suporte e outro de resistência. Abriu subindo, está dentro de um movimento de alta, está dentro de uma tendência leve de alta. Deixa eu só jogar esse gráfico um pouco para cima, que está comendo aqui. Pronto. Vindo aqui, está dentro de uma tendência de alta. Você abre subindo, fica mais para você buscar a operação de compra. Melhor ainda se ela acontecer através de fundo, num gráfico de 10 ou de 5 minutos, para cima de um patamar ali de 305. E melhor ainda se for já para cima dos 314,5, que é a zona de resistência. Tentou subir de maneira fraca aqui, bateu nesse 314,5, gerou sinal de topo, possibilidade de trabalhar mais na venda, arriscando um pouco mais, seria uma contratendência, mas na expectativa do mercado ficar indefinido entre essa região dos 314,5, até um patamar aqui que seria por volta dos 278,5. E aí, em termos de operação mais de congestão, chegou nesse nível aqui, abriu caindo, chegou nesse nível de preço aqui, girou sinal de alta de um fundo no G10 ou no G5, principalmente G5, tentaria pegar uma compra para buscar um movimento para esse patamar aqui, sendo mais arrojado. Agora, o cenário mais positivo para operar a favor da tendência é, abre subindo, gera sinalização de fundo assinante, nos 315,314,5. Foco em compra. Usou essa região como patamar de suporte, foco em buscar a operação de compra. Abriu caindo e passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo do patamar de 278,5. Seria o melhor cenário. Vou jogar até no gráfico de 5 minutos. Dá para fazer antes? Dá. Só que ficar atento na questão do suporte. Topo descendente para baixo dessa região aqui, principalmente para baixo desse nível aqui, para baixo de um patamar de 288,5, caberia a possibilidade de trabalhar na venda. Só ficar atento na questão 278,5, que eu considero um patamar importante que abre a chance de entrar a operação vendedora nesse patamar. E para compra, como eu já disse, abre subindo fundo ascendente acima dessa região aqui, mas para buscar a operação na ponta compradora. Seguindo agora para as ações, começando aqui pela IRBR3. Então, vou falar das operações que estavam abertas quando eu saí no período ali que eu saí de férias do dia 11 até o dia 15, que foi sexta-feira. Pelo menos que eu não produzi nenhuma videoanálise. Então, tivemos algumas operações que estavam em aberto. Primeiramente, a IRBR3 estava em aberto, no gráfico diário. O stop dela tinha sido reposicionado para baixo da mínima desse candle e foi acionado aqui. Então, a operação que a gente tinha feito a entrada aqui e saímos com o stop parcial aqui. Essa operação da IRBR3 proporcionou aqui uma perda de 1,77%. Isso representou no capital total uma redução de 0,16%. E como é que está a tendência dessa ação? Basicamente, indefiniu. Ou seja, vinha numa tendência de alta, ou seja, retomou aqui a tendência de alta. Quando vem aqui e gera aqui, pivô de baixo, mas aí volta aqui para cima, aí volta aqui para baixo. Ou seja, fica indefinido o movimento mais lateral. Não vejo oportunidade de compra nesse momento pelo que aconteceu no gráfico semanal. Não significa dizer que o ativo não vai subir. Apenas não gera entrada dentro da minha forma de trabalhar. Outra operação que foi encerrada. Tivemos uma sequência aí de stop. Primeiramente, Bradesco, BBDC4. Foi encerrada a posição também comprada em BBDC4. Nesse caso aqui de BBDC4, a gente tinha executado uma compra em cima do papel. E dessa compra que foi executada uma operação mais de rompimento, o stop foi reposicionado para baixo da mínima desse candle aqui e ele foi acionado na sequência, inclusive na abertura do pregão. Essa operação de Bradesco proporcionou aqui uma perda de 2,8%. Capital total, a redução foi de 0,41%. Então, mais uma operação aqui. A gente saiu perdendo de swing trade. Próximo, só para mencionar em relação ao Bradesco, ela tinha aqui a tendência indefinida quando fez isso aqui. Quando ela rompe tudo aqui para cima, ela retoma a tendência de alta. Só que gera aqui esse movimento para baixo. Em vez de ter mantido aqui, gerado um movimento mais para cima, ela volta muito para baixo. Gera um sinal aqui de fundo de novo, mas já é um fundo abaixo desse nível de topo, que é um risco um pouco maior. E apontando um pouquinho mais para baixo. Ou seja, basicamente a tendência ficou indefinida, um movimento mais lateral do preço. Não vejo também a alternativa de entrada nesse momento. A outra ação, Ipera. Ip3 ativo, que gerou um belo rompimento aqui. Gerou um belo rompimento. E fomos reposicionando o stop dessa posição. Então, ela foi subindo, subindo, subindo. A gente reposicionou o stop dessa operação. A operação, na realidade, desculpa. Estava olhando o gráfico, mas o stop dela era um stop de volatilidade. Como o candle tinha sido grande, o stop ficou por aqui. E essa operação foi encerrada já nesse dia aqui. Já nesse pregão. Então, só passando aqui os dados deste encerramento. Foi uma operação que gerou uma perda de 3,27%. Isso representou uma perda de 0,5%, que é a perda máxima que a gente costuma trabalhar na questão de... Quando você tem uma operação que gera o resultado ali de... Completo do stop. Ou seja, estabeleceu um stop e não foi reposicionado, não foi um stop parcial. Simplesmente foi lá e assomou o stop. Eu costumo trabalhar com a perda máxima por operação do capital total. Ou seja, se você tiver colocado 100 mil reais para entrar nas operações de swing trade, não 100 mil em única operação, mas alocando do jeito que é comentado, como por exemplo aqui 15%. Então, significa dizer que você teria colocado aqui 15 mil reais nessa operação. E desses 15 mil, você teria tido uma perda de 3,27% desse capital e isso representaria 0,5% em cima desses 100 mil reais. Então, é isso que significa dizer que quando eu falo, ó, perda da operação, ou seja, em cima dos 15 mil reais, você perdeu 3,27%. E essa perda em cima dos 100 mil significa 0,5%. Seguindo agora para falar de... O próximo ativo aqui ser comentado é... Deixa eu só ver qual foi a lista que eu coloquei aqui. BPAC 11. BPAC 11. BPAC 11. Então, tivemos aqui a operação da BPAC 11 também sendo encerrada. Foi uma operação que foi feita aqui nesse quendo, ou seja, nesse pregão, e já foi encerrado no pregão seguinte. Então, vou passar aqui os dados de encerramento dessa operação, que também já indefiniu sua tendência, ou seja, vinha na tendência de alta, gerou um fundo, volta para baixo, tenta retomar a tendência, mas já volta aqui para baixo. Basicamente, movimento mais lateral do preço semanal, apontando para ter uma correção um pouquinho maior em cima justamente dessa resistência, que é importante. Não conseguiu se manter acima desse patamar. Dados de encerramento da BPAC 11. Encerramento dela com perda de 3,38%. 3,38% a perda aqui nesse pregão. E essa operação que foi encerrada no dia 11 de janeiro, proporcionou também uma perda completa, que era lá no ponto inicial de stop, 0,5% a perda da BPAC 11. Outro ativo aqui em termos de encerramento, teve um encerramento no dia 12 de janeiro, pegando primeiramente a Cirela, então. Na ordem aqui, eu vou colocar a Cirela. Ciri 3 foi também encerrada, essa posição. Gerou aqui. Primeiro, sexta-feira, já gerou um movimento forte para baixo. Na realidade, a entrada dela foi aqui. A entrada dela foi aqui, só que o stop foi baseado em cima da volatilidade. Não ficou abaixo da mínima do quendo anterior. Abaixo basicamente da média, abaixo de uns fundos anteriores, ou seja, de nível, porque eu coloco geralmente o stop em cima, abaixo de um nível de suporte. Esse suporte pode ser uma média, pode ser um fundo anterior, pode ser um topo anterior, enfim. Abaixo de, no mínimo, um suporte. E, logicamente, de acordo com a volatilidade do ativo. Nesse caso aqui, terminou sendo acionada aqui a operação quando perdeu a mínima desse quendo aqui. Foi até reposicionado o stop nessa operação quando perdeu a mínima desse quendo. Chegou a, inclusive, caminhar lá para o objetivo da operação, ou seja, se aproximar do objetivo. Quem estava posicionado e ainda seguiu posicionado, o stop teria sido acionado aqui, na perda da mínima desse quendo. Isto na sexta-feira. Dados de encerramento da Siri 3. Encerramento dela também aqui, da Siri 3, foi de, pegando aqui os dados, 4,11% menos 0,43% o encerramento desse papel no dia 12 de janeiro. Teve também encerramento no dia 13, que eu vou mencionar aqui agora. começando aqui falando da, primeiramente, de Eneve 3. Encerramento da posição comprada de Eneve 3. Compra executada dessa ação. Rompimento aqui para cima. Compra nesse pregão. A ação terminou ficando um pouco mais de lado nesse dia. Girou mais outro quendo forte para cima. E eu reposicionei o objetivo dessa operação, tentando pegar uma melhor relação do escritório. e encerramos essa posição aqui no pregão seguinte. Dia 13 que foi encerrado. Colocando aqui qual foi o dia certinho, foi aqui, nesse pregão. Esse dia que foi encerrado a posição comprada na Eneve 3, a operação de Swing 3. Essa gerou sucesso. Essa operação da Eneve 3 proporcionou aqui, então, um ganho de 7,53%. Indo naquela linha, se fosse em cima de 100 mil reais, você teria ali posicionado 13 mil reais nessa operação. Ganhou 7,53% em cima desses 13 mil reais. Isso representou sobre o capital total 1% de evolução. Aquela ideia de tentar ganhar mais quando dá certo. Não necessariamente que você vai ter só operações, uma taxa de acerto, às vezes vai ser inferior a 50%. Em alguns momentos vai ser superior a 50%. Mas a ideia é que você tenha uma relação risco-retorno favorável, que lá no final das contas, o capital vai só evoluindo com a curva do seu capital. vai só evoluindo. Então, tivemos aqui um retorno de 1% em cima dessa operação da Eneve 3. O que mais? Tivemos outros ativos aqui que eu tenho anotado. Dia 13, tivemos o encerramento de uma operação da BRDT3. Então, a operação da BRDT3, que tinha feito esse belo rompimento aqui, fez um bom fechamento, entramos aqui no final do pregão. Ela tinha até dado uma puxada para cima, mas terminou não evoluindo. Fomos evoluindo aí a questão do stop dessa operação. Acionou um stop parcial no dia 13, que foi basicamente aqui nesse pregão, essa perda de mínima aqui. Encerramento da posição quando ela perdeu essa mínima. Então, essa operação também encerrou com perda. Essa perda da BRDT3 foi de 1,68%, representando uma redução de 0,33% sobre o capital total. O que mais? Tivemos mais operações aqui. Tivemos recomendações no decorrer da semana também. Falando primeiramente aqui de encerramento das posições. Então, vou falar aqui de GGBR4, que fez esse movimento forte para cima, ou seja, saiu dessa lateralização, rompeu para cima, gerou bons 500 para cima, gera uma correção, testa média, recomendação de compra aqui na superação da máxima da esquerda anterior de um fundo ascendente. Nem precisa dizer que ela já acionou o stop no pregão seguinte, no pregão de sexta-feira. Já anulou a formação do fundo ascendente e vai aumentando a probabilidade de mudar a sua tendência de curto prazo. Isso tende a acontecer no retorno do preço para baixo dessa região. Já dá um aspecto, principalmente se perder a mínima já dessa semana, que é 25,71%, vai aumentar um pouco mais a chance de se ter um movimento aqui para baixo, podendo buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Essa operação de Gerdau proporcionou uma perda de 4,73%, 0,5% capital total, como eu já disse, a perda máxima de uma operação. E tivemos também uma operação da Itube 4, uma recomendação também de fundo da Itube 4, Itube 4, que ela veio, rompeu aqui, ela primeiro tinha anulado a tendência dela de alta, ficando indefinida. Volta aqui para cima, recupera a sua tendência, para aqui em cima da média e gera um sinal de alta aqui. Buscando ali essa entrada, esse sinal de alta foi executado ali no dia 14 e foi encerrado no dia 15, na sexta-feira. Ou seja, o sinal de alta é esse aqui, e encerrou quando gerou esse retorno do preço ali para baixo da mínima desse queda. Então, encerramento dessa operação da, encerramento da operação aqui da Itube 4, foi um encerramento com perda de 3,12%, capital total menos 0,47%. Então, são as operações que foram encerradas. E nesse momento, então, o resultado aqui deste ano, deste mês, menos 1,94% das operações que foram recomendadas neste mês de janeiro. E aqui você tem todo o histórico das recomendações dos anos anteriores. Agora, falando das posições que estão em aberto, começando aqui para falar de SUS B3, SUS B3, ação que eu recomendei compra nessa superação de máxima, isso aconteceu na sexta-feira. E essa compra foi executada, o stop está trabalhando aqui abaixo da mínima desse queda. Uma operação que é a favor da tendência de alta, veio aqui, conseguiu dar um parado, volta, faz 3 quendos basicamente aqui de lado, rompe forte para cima e faz agora um sinal de alta em cima de um duplo suporte, um topo anterior, mais um, uma média móvel de 13 períodos. Terminou não fechando tão bem, fechou ali com a alta de 2,5%, o kendo não ficou tão agradável, legal que fosse um kendo um pouco mais de força, algo assim, algo assim, um pouco mais cheio o corpo do kendo. Mas terminou não sendo. Mas olhando aqui para os dados desta entrada, passando aqui os dados dessa entrada, entrada ali por volta dos R$60,89, ela fechou em R$61,15, stop em R$58,89. Teve gente até que colocou para mim no Instagram, agradecendo por a operação, aqui no arroba dvinvest, que foi onde eu até fui publicando algumas coisas, no decorrer lá do período de semana passada que eu estava de férias, falando que tinha, agradecendo pela operação da SUS B3, que tinha tido lucro na sua operação, ou seja, basicamente fez um day trade, porque a operação ainda não bateu no objetivo, nem foi encerrada. Stop em R$58,89, como eu já disse aqui abaixo dessa mínima, desse fundo, e objetivo na faixa de R$64,89. Risco de 3,28%, 15% capital total alocado aí nessa operação. Outro ativo que foi também recomendado, vou até deixar aqui na tela, foi a GNDi3, foi recomendado compra, mas não foi executado, está guardando aqui, mas a tendência é que ela seja cancelada essa operação, porque ela não foi executada, e se para entrar de novo comprando esse papel, eu vou até comentar o papel na radar da semana, para entrar comprando de novo esse papel, teria que ser em outro valor, na superação basicamente da máxima de sexta-feira. Mas eu vou falar mais a respeito desse ativo no radar da semana. Outra ação foi a SAP R11, já foi uma venda, SAP R11 foi uma venda que foi, a venda em que sentido? Desculpe, perde aqui, vem um movimento forte, perde toda a região de suporte, vários fundos anteriores, gera aqui uma movimentação mais fraca, e optei por fazer uma venda na perda da mínima desse queda, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de queda, um novo movimento de baixa, para o ativo. Só que ela terminou perdendo essa mínima, ganhando força e fechando, quase bateu no stop no mesmo pregão. Stop continua no mesmo lugar, ou seja, é posicionado aqui na região ali dos R$23,89. Colocando até aqui na tela, R$23,89 o stop, R$23,43 ponto de venda, segue válido, R$22,51 o objetivo dessa operação, 1,96% o tamanho do risco, tamanho do stop, alocando 14% do capital total nessa posição. Então, são basicamente essas operações que foram encerradas, foram passadas, encerradas, temos essas operações, duas operações em aberto onde compram de venda, suas B3 compradas, SAP R11 vendida, e GNDI 3, a possibilidade de entrada aí nos próximos pregões. Mencionarei daqui a pouco mais detalhes no radar da semana. Um grande abraço e até o próximo análise.